Olha que linda que tá o casalzinho aqui, ó, dos noivos, Fabiane e Edu, ó. Casalzinho de caipira, aqui na roça, pessoal. Olha que delícia que deve estar esses bolos, ó. Tudo montado hoje. E olha a decoração, que coisa mais linda, ó. Olha que espetáculo que tá a decoração, as lembrancinhas. As lembranças sentimentais, né, de vó, de mãe. Olha que coisa maravilhosa que tá aqui. Tô dando um panorâmico aqui pra vocês, tá? Vou terminar aqui, ó. Tá um show de bola aqui, pessoal.